Música Eu me chamo Mauro Ferreira de Freitas, tenho 62 anos, proprietário da Fazenda Santa Luzia, Campos Lindos, Tocantins. Música Eu vinha para Campos Lindos em 2000 e vinha para plantar lavoura e aí as dificuldades que tinha era arrumar stay para lavoura e aí a gente pegava emprestado das trentes. Aí eu já era cliente do banco em Gurupi e aí pedi a transferência para a Araguaína. Foi aí que começou o banco me financiar. Foi um sucesso daí para cá. Então já ventei com a parceria de mais de 20 anos no Banco da Amazônia. Música Hoje nós trabalhamos com uma safra de soja que é plantada nas primeiras chuvas, nas primeiras mesmo. Nos outros verjôs nós já estamos plantando. A gente colhe essa safra em janeiro, no máximo de fevereiro. Junto com a plantilha do milho nós colocamos a braquiária. Já pensando em tirar o milho e soltar o boi para engordar com a sobra do milho que cai e o braquiária que é plantado no meio do milho. É uma fazenda familiar. Eu e minha esposa, dois filhos, todos os dois casados. Tem uma das noras que trabalha com nós na financeira. Nós revezamos os três. Eu como pai, fico mais na parte do macro, né? Arrumar o recurso, vender grandes quantidades. Também com participação dos filhos. A maioria dos negócios, os filhos estão juntos. Então é uma fazenda familiar. 100% nós tiramos do negócio e investimos tudo no negócio. Nós gostamos muito de ter equipamentos bons para que essa colheita seja rápida, igual foi o plantio, né? E aí veio a aquisição agora por último, que foi o armazém, que foi o BASA que financiou para nós. O armazém que não deu mais a tranquilidade que era de receber o produto rápido. Hoje nós temos essa condição. Essa vida, se não tiver sonho, não tem sentido, né? Então a gente veio para cá, isso aqui era um sertão. Então a gente juntou os produtores da região e nós fomos melhorando e dando condição de todo mundo ganhar. Com essa abertura de área, abertura de estrada, que isso aqui, há 20 anos atrás não tinha estrada para vir aqui. Então ainda não tem muitas estradas, mas praticamente foi a união dos produtores, com os recursos próprios, com as patrolinhas nossas puxadas nos trator, que nós desbravamos e fizemos esse sucesso que é Campos Lindo hoje. Amém. Amém.